Belo Neto, o repertório nobre Chama no forró, isso aqui é Belo Neto Da pegada do Zantim Vem! Alô moçada, eu vejo chegando aqui agora E já venho lá de fora e não posso demorar Eu sou mineiro, sou caboclo e péssimo Meu pai era valente, também gosto do azar Eu sou filho de um tal de parada dura Que só anda a noite escura, o osso duro de ruer E agora minha gente abre ela Eu vou fazer chuva de bala, a meia doze vai morrer Chama no forró, alô Tietchan Gabriel Alves Vem! Toca isso aqui rapaz, senhor! Aonde eu chego que só vejo união Eu juro que não acho bom, a minha orelha logo esquenta Então eu grito, meu trinta vai estourar Chamo todos pra tomar uma pinguinha com o pimento Se por acaso alguém recusa de beber O sangue começa a ferver, dou o início à brincadeira Daí diante não se vê ninguém de paz Só ver homem e mulher misturado na poeira E essa aqui também vai pra galera do Taguá Galera do Megachane Alô Megachane Negócio sério rapaz, senhor! Eu sou mineiro lá do Oeste Minas nem o tempo me domina Me chamo Cabra Topete O dia desse surrei trinta camarada Só na base da pancada Ponta pé e tela é quieto Já fiz a estrela troca de lugar A lua se apagar, vi o sol virar balão Fiz tudo isso, mas fiquei embaraçado Pois agora estou trancado nas grades de uma prisão Alô moçada, eu tô chegando aqui agora E já venho lá de fora e não posso demorar Eu sou mineiro, sou caboclo impertinente Meu pai era valente, também gosto do azar Eu sou filho de um tal de parada dura Que tá andando de escura, osso duro de ruendo E agora a minha gente abre ela Eu vou fazer chuva de pala Meia dúzia vai morrer Aonde eu chego que só vejo união Eu juro que não acho bom A minha orelha logo esquenta Então eu grito meu trinta maestona Chamo todos pra tomar uma pinguinha com pimento E por acaso alguém recusa de beber o sangue Começa a beber, dou o início a brincadeira Daí diante não se vê ninguém de festa Ver homem e mulher misturado na fueira Eu sou mineiro lá do oeste de mina Nem o tempo me domina Me chamo cabra-topete O dia desse surrei trinta camarada Só na base da pancada Conta pé e tela é gueto Já fiz a estrela troca de lugar A lua se apagava e o sol vira balão Fiz tudo isso mas fiquei embaraçado Pois agora estou trancado Nas grades de uma prisão Na pegada dos antigos Volumes 2 Largo de fogo 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 Obrigado.